Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os sonhos que a letra G faz. E, para isso, nós vamos utilizar o livro do Elmer. Esse é um livro infantil e a gente vai ler essa primeira parte aqui, onde eles estão falando sobre o Rainbow, sobre o arco-íris. E a gente vai ver aqui dois sonhos que a letra G faz, ok? A little later, Elmer met Giraffe. Elmer, she said, there is something strange in the sky. That's the rainbow, said Elmer, and he told her about the lost colors. Can you see where it touches the ground? Giraffe, stretched very high. No, I can't, she said. What will happen to you, Elmer, if you give it your colors? She asked. But Elmer was already on his way to get the elephants. Aqui, já no início, a gente tem a palavra Giraffe. Para representar esse som, a gente vai fazer essa representação aqui, ok? Então, a gente vai dividir esse quadro em três, ok? O primeiro aqui com esse som. O segundo com esse som. Que é o som que o G normalmente tem, que é G. E o terceiro, quando ele imita o som da letra J, que é o J, J, ok? Então, aqui a gente vai ter o J, J, aqui o G e aqui o J. Bom, essa primeira palavra que a gente viu, que é o Giraffe, 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 ela vai estar aqui, ó. E a palavra que segue ela nesse texto, também com a letra G, também tem o mesmo som, ó. Quando ele fala aqui, strange. Strange. Strange também. Vai ter esse som. Strange. Can you see where it touches the ground? Então, aqui com o ground, a gente vai ter o som G. Ground. Ground. Ela fala assim, ó. What will happen to you, Elmer, if you give, if you give it, your colors? Give. Give. A mesma coisa, ó. O give aqui, a gente tem o som G. Give. Então, ground. Give. Get. But Elmer was already on his way to get the elephants. Get. Também vamos ter o som G. Get. Vamos ver aqui outros exemplos para que a gente consiga ver que a letra G, ela pode ser pronunciada de formas diferentes. Mais uma palavrinha aqui, ó. Por exemplo, finger. Finger. G, G. Finger. Ou então, globe. Globe. Também. Temos o mesmo som. G, 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 G. Ground, give, get, finger, globe. Agora, com G, a gente vai ter. Giraffe. Strange. Temos vegetables. Vegetables. Podemos ter, podemos ter, podemos ter, ginger, que é gengibre, ginger, ou giant, que é gigante. Então, G, 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 giraffe, strange, vegetables, ginger, and giant. Agora, com esse somzinho aqui, ó, que não teve nenhum nesse trechinho do livro do Homer que a gente leu, nós temos, por exemplo, camouflage. Camouflage. Nós temos também a cor beige. Nós também temos a palavra rouge. Rouge. Ok? Então, aqui nós temos uma letra só, que é a letra G, mas aí três sons diferentes. G, G, G. E nós temos alguns idioms com a palavra strange. E o primeiro deles é make strange. Quando a gente fala make strange, é quando a gente fica um pouco tímido ou triste na presença de alguém. Por exemplo, aqui nós temos, quando a gente fala assim, ó. Ok? So, don't make strange, say hi to your uncle. Ou seja, não fique tímido, né? Não fique tímido. Vá lá e diz olá para o seu tio, ok? Então, essa expressão make strange é ficar tímido com alguma coisa. Outra coisa também que você pode usar com a palavra strange, é quando você fala strange bird ou strange duck. Quando você encontra uma pessoa excêntrica, uma pessoa que é diferente das outras, você peculiar, assim, a gente pode falar que essa pessoa é um strange bird ou um strange duck. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, His girlfriend is nice, but she is kind of a strange bird. Ou eu poderia falar His girlfriend is nice, but she is kind of a strange duck. Né? Então, eu posso usar tanto o bird como o duck. Para me referir a uma pessoa que é peculiar, que é diferente, excêntrica. Com a palavra ground, nós também temos algumas expressões legais. Essa é bem parecida com o português. To have both feet on the ground. É quando a gente fala de uma pessoa que é realística, que é pragmática, ok? Então, aqui nós temos um exemplo. I never worry. Então, aqui, por exemplo, I never worry about her. She has both feet on the ground. Nunca me preocupo com ela. Ela tem os dois pés no chão. She has both feet on the ground. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se inscrever se vocês não forem inscritos ainda. E até o próximo. E até o próximo. E aí